Então aí tem 13 processos, 48.500.4694.2159, recurso administrativo interposto pela Cooperativa de Energia Elétrica Santa Maria Limitada, em face do despacho 688-2010 da SGH, que se refere à revisão dos estudos de inventário hidroelétrico do Rio Benedito, no trecho entre o remanso do reservatório da PCH Alto Benedito Novo e a Foz do Rio Itajaí-Açu, localizado na Subacia 83, no estado de Santa Catarina. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Esse caso aqui, embora começando lá pelo final, embora a recomendação, o voto lá final no dispositivo seja por perda de objeto, eu trouxe para a pauta, primeiro que faço sempre isso, mas esse caso, porque antes de chegar a esse ponto, teve uma participação importante em uma das reuniões da diretoria, que é importante destacar. Então vou resumir o relatório e o voto já está bem curtinho. No caso, é um estudo de inventário, registrado na ANEL em 2001, que teve dois participantes e naquele processo de seleção, entre os dois, a SGH deu ganho para um dos dois, no caso a Brookfield, que sucedeu a Brascam. O outro concorrente era uma cooperativa de Santa Catarina, que recorreu contra a decisão da SGH. Na reunião do dia 7 de 6 do ano passado, eu coloquei o processo na pauta, e quando aqui da etapa de sustentação oral, o representante da cooperativa, a única coisa que pediu foi para... que ele queria ver o processo do outro, o estudo de inventário do outro, porque ele tinha certeza que tinha um erro no estudo de inventário. O meu voto não permitia isso, porque eu seguia a SGH nesse ponto. E aqui na discussão, não me lembro se foi o Julião ou o André, que disse, pô, se já está o processo, já está a decisão tomada pelo SGH, não tem mais sigilo, a gente abre. E abrimos. Entende? E aí, recentemente, as duas partes concordaram em... fizeram um acordo entre eles, em que a cooperativa desistia do recurso, mas ao mesmo tempo a Brascam, hoje Brookfield, entrou com um documento aqui na ANEL, em que o inventário que foi aprovado mudaria de nome para a cooperativa. Então, eles fizeram um acordo entre eles, portanto, não tem mais recurso, eles se acertaram inteiros, os dois vão trocar o projeto junto, daí por que ser perda de objeto. Por que que eu trouxe? Porque eu mesmo tenho um caso que devo trazer daqui mais umas duas semanas, em que também há uma disputa desse tipo, e as duas partes estão insistindo para que eu abra o processo dos dois um para o outro. E eu abri, entendeu? Então é possível que aqui na hora alguém chegue dizendo, pô, eu trouxe a SGH e vocês abriam. Bom, eu não sei se as procuradorias querem se manifestar sobre isso, porque é bastante simples. E aqui, observe que a grande discussão que o senhor, quando fez a sustentação oral, disse que iria haver do outro, porque tinha um erro, o erro era na hidrologia, o problema era na hidrologia. Um apresentou, por exemplo, que a hidrologia era, o número não era bem esse, 100 metros cúbicos por segundo, e o outro, 3 mil metros cúbicos por segundo. O aprovado é o de 3 mil. A SGH entendeu, assim como a Ana, ouviu a Ana, que tinha inconsistência nas duas hidrologias. O cara da cooperativa, não, não tem inconsistência. O meu número está certo, o dele está errado. E, de fato, o número 3 mil estava errado. O que valia era o número menor, entendeu? Mas a SGH cumpriu exatamente o que estava na resolução, o que permitia fazer extrapolações, etc., etc. Mas é um caso resolvido, portanto, passo direto para o dispositivo. Diante do exposto, que consta do processo 48-500-046-94-20159, voto por não conhecer do recurso administrativo interposto pela cooperativa de energia elétrica de Santa Maria, CESAM, contra o despacho 688-2010-SGH, que se refere à revisão do estudo de inventário de Aléa do Rio Benedito, no trecho total, em face do objeto da decisão ter prejudicado, ficar prejudicado por faça sobrevivente, qual seja a desistência da recorrente. É o voto. Ok, em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O editor, então, decidiu por não conhecer do recurso administrativo interposto pela cooperativa de energia elétrica de Santa Maria, CESAM, com o despacho 688-2010-SGH, com relação à revisão do estudo de inventário de Aléa do Rio Benedito, no trecho entre a reservatória do PSH Alto, Benedito Novo e a Foz do Rio e Itajaí Assu, em face do objeto da decisão, ficar prejudicado por fato superveniente, qual seja a desistência da recorrente.